Olha o Capuringa sofrendo o pênalti, os jogadores do São Cristóvão reclamaram Marinho Chagas pelo Fluminense, cobra no alto, tira completamente do goleiro Abril de 77 Maracanã, Fluminense 3, São Cristóvão 1 Marinho Chagas vai fazer gol de falta no Santos no Maracanã Observe pelas joelheiras que o goleiro da vila é Cláudio que já morreu Botafogo e Santos Maracanã pra você Olha o dinamite, tinha recebido do Zico, tentou ganhar do goleiro O Zara afastou, Marinho Chagas fica com a sobra e chuta forte Encobrindo o goleiro colombiano Lopes, março de 77 no Maracanã Brasil 6-12 e a Colômbia 0